Olá, meus queridos amigos do nosso Questione, se tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem. Olha, deixa aquele like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha o nosso vídeo, tá? O vídeo de hoje tá bem interessante, eu quero comentar uma matéria que saiu, uma entrevista que saiu com o Yuval Noah Harari. Se você não conhece este rapaz, você deveria conhecer, porque as ideias dele, ele é colocado hoje como um pensador, um dos maiores pensadores do mundo, mas as suas ideias, eu vou dizer assim, na minha ótica, são bem complicadas, eu vou dizer pra você. Como, por exemplo, ele dizer que a era do livre-arbítrio terminou, né? Então veja, Deus, o Criador dos céus e da terra, né? Ele criou o ser humano e ele deu o livre-arbítrio, né? E aí, de repente, vêm seres humanos e dizem, olha, veja bem, não é bem assim, né? Você tem que limitar, não precisa ter o livre-arbítrio, né? Então, ele tem esse tipo de declarações e tem ideias revolucionárias, tecnológicas para, por exemplo, controle comportamental, controle do ser humano e etc. E ele está junto, dando essas ideias lá no Fórum Econômico Mundial. Então, ele é um cara que você deveria conhecer mais sobre aí, tá? Porque os seus pensamentos, as suas opiniões, as suas ações estão influenciando o mundo como conhecemos hoje. E agora, ele fala sobre Israel. Ele disse que pode estar se tornando uma teocracia messiânica. Olha isso, gente. O que eu quero mostrar nesse vídeo aqui para vocês é que as profecias estão se cumprindo. Devemos olhar atentamente para a figueira, Israel. Não é à toa que tudo isso veio acontecendo em Israel nos últimos tempos e agora vem passando por grandes turbulências políticas, né? Com seus adversários também, né? Não para a coisa ali sempre pegando fogo e agora, de uma forma mais profunda, envolvendo até o Netanyahu, que está tentando mudar a lei lá nos Estados Unidos e tirar o controle total que tem ali hoje a Suprema Corte, né? Inverter a coisa. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Então, ele fala abertamente. Uma teocracia messiânica. Gente, isso tem um significado profundo, enorme, tá certo? Vocês sabem que o povo judeu está aguardando o Messias, né? Messias judeu que eles estão aguardando. Vocês sabem que o terceiro templo é algo que é desejado. E isso tudo está acontecendo agora. Quando você olha, isso é profético. Quando você olha para outros pontos de Israel, você vê as profecias acontecendo. Como é o caso, por exemplo, do mar morto estar revivendo. Ao seu redor, deserto está florindo, né? Peixe já no mar morto. Tem muita coisa acontecendo. Água no deserto. Deus fala em Isaías, profecias ali de Isaías, que ele faria o que? O deserto reviver, né? Ter água abundante e já está acontecendo. Então, essa introdução aqui de três minutos e pouquinho para você entender um pouquinho do que é que já está acontecendo ali em Israel. Lembrando que a partir do dia 9 de junho nós estaremos em Israel, hein? Então, você vai acompanhar aqui no canal e você vai acompanhar aonde também? Lá no meu Instagram. Então, ó, eu vou fazer uma coisa bem legal. Eu vou fazer uma postagem assim que virar o mês para que você coloque o seu nome ali, nome de seus familiares e tal, para que eu possa... Eu vou imprimir esses nomes, vou dobrar lá certinho e vou colocar no Muro das Lamentações e fazer uma oração por todo mundo. Então, né? Minha forma de agradecer a todos vocês. Então, segue lá já, ó. É Renato GBBR, meu Instagram. Aí, quando eu fizer, você vai poder colocar ali o seu nome. Tá certo, gente? E veja o vídeo que eu postei esse aqui, ó, do Exército, para você ver o que o deputado fala ali na frente deles. É algo assim, forte, né? Bom, a matéria, ela está em vários sites, né? Eu peguei aqui o Globo, por exemplo, não vou ler completamente, mas eu quero te passar o conceito aqui, o resumo, né? E o Val Ariri diz que Israel corre o risco de virar uma teocracia messiânica, né? Então, a teocracia é regida o quê? Pelas leis judaicas, né? Por exemplo, não tem nada a ver, né? Mas ele quer passar um conceito aqui nessa entrevista, de que Israel corre o risco de se tornar, por exemplo, parecido com o Irã, é hoje. Uma teocracia, né? Uma ditadura lá no Irã, onde o... não é a ditadura do Ayatollah, né? Dos Ayatollahs, a partir da Revolução de 1979, que aconteceu por lá. E que as leis ali islâmicas imperam completamente, e quem sai ali da... pisou fora, as punições são severas, né? Chegando até tirar a vida das pessoas, né? Então, a coisa ali é complicada. Então, ele tenta comparar aqui, mas, na minha opinião, não é dessa forma. Então, ele vem e fala por quê? O que está acontecendo em Israel? Não é à toa que eu digo pra vocês, gente. É esse... todo esse... esse... essas polêmicas ali em Israel. É justamente porque Israel está sendo preparado para as grandes profecias finais. É isso que eu quero dizer pra vocês nesse vídeo aqui. Inclusive, a do Messias, entendeu? Ele está sendo preparado pra isso. O contexto ali de Israel está sendo preparado. Então, Netanyahu era primeiro-ministro. Trump era presidente dos Estados Unidos. Trump saiu. Netanyahu acabou saindo um pouquinho depois. E aí, Israel começou uma turbulência grande. Ninguém conseguia... Ninguém conseguia... É... Ficar no governo. Então, foram, se não me engano, cinco eleições. Até... Falaram, não, tem que voltar o Netanyahu. Aí, ele voltou. Como primeiro-ministro agora. E aí, o que que acontece? Né? No mundo afora... Isso é um fenômeno aí, né? Entre aspas, um fenômeno. Em várias nações. O que que acontece? As supremas cortes, elas arrogaram, né? Pra si, tomaram ali pra si, poderes que não deveriam. Influências eleitorais que não deveriam. Passando por cima de casas legislativas. Passando. E aí, eles... O Netanyahu, o que que ele buscou fazer agora? Bom, ele tá vendo isso. Israel não é diferente. Ele diz que a Suprema Corte, lá, tem uma visão, chamado, né? Progressista. Ou seja, de esquerda. O Netanyahu é de direita. E ele falou, bom, precisamos tirar esse poder da Suprema Corte. E aí, ele propôs a reforma judicial. Para os adversários, estão dizendo que ele vai colocar, é uma ditadura. Que é contra a democracia. Para o Netanyahu, ele tá dizendo, olha, é a ditadura do judiciário. Precisamos frear ali o judiciário. Não pode ser assim. E aí, se passar essa reforma judicial, que foi motivo até de vários protestos entre Israel, ali dentro de Israel. A Suprema Corte, esse aqui é o Yuval Noah Harari, tá? A Suprema Corte, ela não tem mais a última palavra, né? Então, vamos supor. A Suprema Corte decidiu... Eu vou fazer um exemplo bem bobo aqui, né? Ó, a partir de hoje, a grama não é mais verde, é azul, né? Aí, com essa reforma judicial aprovada, o que que acontece? O Kineset, né? O Congresso, vamos dizer assim, israelense, vota lá e derruba isso daí. Ó, a grama voltou a ser verde. O que que vocês opinaram aí, decidiram, não vale mais. Entendeu? Então, o que eles decidirem, não tem mais a última palavra. Isso pode ser revisto ali com o primeiro-ministro e o Kineset. Entendeu? E aí, é onde o Yuval tá dizendo que Israel está se preparando para essa era do Messias judeu e que eles podem se tornar essa ditadura messiânica, que é o que ele chama. Mas, eu digo uma coisa pra vocês aqui. De conhecer o Yuval Noah Harari, os seus pensamentos, muitos deles, suas opiniões, ele tem uma visão, vamos dizer assim, não democrática para o mundo, né? Que é como ele defende. O livre-arbítrio acabou. Ele diz também que, num futuro próximo, o que tá chegando é essa questão do monitoramento das pessoas vai passar de fora da pele, como, por exemplo, hoje acontece com o celular, né? Tá fora da pele, você carrega no seu bolso, etc. Ou você pode carregar um relógio inteligente no seu bolso. Isso tudo é monitorado, gente. Ninguém é bobinho pra não saber, né? E aí, ele fala que vai passar pra dentro da pele. Como isso? Aí tem vários dispositivos, ideias que vão surgindo, como aquela ideia que já é antiga, que já existe, já tá em curso em alguns países, que é o chip, por exemplo, que coloca no braço das pessoas, né? Que muitos cogitaram, ah, pode ser a marca da beijo, pode não ser, e etc. Ele tem essas ideias, né? Então, ele, ele é muito forte ali, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial. Então, pra falar de democracia, Na minha opinião, esse cara realmente não pode, né? Mas aí ele vem, né? Ele vem aqui, ó. Nesta semana, Israel comemora 75 anos de fundação, no calendário judaico. Uma vez que a criação do país ocorreu em 14 de maio de 48, vivendo um dos momentos mais críticos de sua história. Para Yuval Noah Harari, um dos pensadores, ó, um dos pensadores mais importantes da atualidade. Pra mim não é, né? Mas a mídia global, ele coloca ele como, né, um grande pensador. Ele tem livros como o Sapiens e o Homo Deus, né? Ele diz que, a risco de seu país virar uma teocracia messiânica, E, como tem tecnologia nuclear, poder militar e conhecimento tecnológico, os efeitos poderiam ser globais. Ele diz aqui, ó. O que está acontecendo aqui pode ter impacto direto em processos e eventos muito além das fronteiras de Israel e até do Oriente Médio. Diz ele. Sobre a proposta de reforma do judiciário de Benjamin Netanyahu, que pode acabar com controle sobre o governo e tem gerado confrontos que estão afastando investimentos, gerando violência e tornando a nação inviável, né? Isso na opinião deles aqui. Os confrontos estão acontecendo, os protestos, né? Deu uma parada agora porque o Netanyahu deu uma segurada nesse projeto e eles estão conversando ali para poder, né? Às vezes consegue aprovar, né? Bom, e aí vem toda uma entrevista aqui com ele, dando essa opinião dele de que, olha, aquela mesma coisa. Precisamos salvar a democracia de Israel. Como? Precisamos impedir que Netanyahu passe essa proposta aí da reforma do judiciário. Aí ele diz, a democracia está em risco e tal. Mas o que eu quero dizer com tudo isso aqui para vocês, gente, né? Lógico, eu não vou ler toda essa matéria aqui para vocês, mas o resumo já falei aqui. Mas o que isso tudo aqui quer dizer? Vamos voltar lá em cima, ó. No título aqui, ó. Deocracia messiânica. Israel está se preparando para as grandes profecias. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Se você olhar ao redor de Israel, as nações, toda a preparação, o conflito Israel-Irã que está chegando, todo mundo sabe, né? Tudo isso faz parte desse grande contexto final. E quando eu me deparei com essa matéria aqui, eu falei, bom, preciso compartilhar com o pessoal, né? A opinião do Yová Al-Noah Arari, né? Sobre o que está acontecendo. E é o que eles dizem do processo messiânico. E já começou. Olha só, gente. Então, talvez você esteja pensando que, bom, né? Esse mundão aí ainda tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Na minha ótica, eu acredito que nossa geração verá o Senhor. Eu acredito. Tá? Então, isso tudo está acontecendo de forma acelerada. Essa década é uma década importantíssima e decisiva para tudo isso. E de grandes profecias que vão acontecer. Tá certo? E nós devemos olhar para Israel atentamente. Olha, olhai para a figueira. Quem disse isso? Para Jesus Cristo. Olhai para a figueira. E a figueira está falando, está mostrando, está florescendo. Então, nós temos que estar aí bem atentos quanto a isso. Tá certo, gente? Bom, deixe a sua opinião sobre isso. É muito importante. Compartilhe o vídeo para mais pessoas. Dê o seu like. Inscreva aí no canal. Tá bom? É muito importante também para ajudar aqui a gente a continuar crescendo com esse trabalho. Tá certo? E, ó. Te espero lá, então, no Instagram aqui, ó. Renato GBBR. Onde, no dia 9 de junho, estamos embarcando, né? Para Israel. Vamos conhecer lá vários locais. E aí você vai poder acompanhar lá no Instagram em tempo real, né? Nas fotos e tal. Aqui no canal eu vou postar alguns vídeos, tá? Mas é difícil para fazer as edições, né? Eu vou estar lá, então... É difícil fazer as edições e lançar. Mas eu vou buscar trazer, durante os dias que estaremos lá, alguns vídeos aqui para vocês. Para ir acompanhando aí essa aventura. É uma caravana, né? Em homenagem lá ao meu pai, como eu disse a vocês. E com o pessoal aqui do canal. Muito obrigado a todos, né? Que toparam. Que estão lá no nosso grupo. Que Deus abençoe. Tá chegando o momento, hein? A hora está chegando. E nós vamos presenciar grandes coisas em Israel. Forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.